Olá pessoal, bom dia, meu teacher Carlos, tudo bem? Vamos começar a aula? Então, abram os livros na página 51, tá? Open your books to page 51, you need four. Nessa primeira parte, nessa parte, é um exercício de listen. Vocês têm que ouvir a Mia e o Ryan talking about last weekend. Estão conversando sobre o último final de semana. Vocês vão escolher a resposta correta com base no áudio, tá? Mia went to Fantasy Fun Park on... Então, a Mia foi o parque de diversões fantasia quando? Friday, Saturday or Sunday? Sexta, sábado ou domingo? Esse aqui, o number one. She went with her... Ela foi com quem? Com o primo, a prima dela, a tia e o tio. E a letra B? Mom and Dad, com a mamãe e o papai. Ou com friends, com os amigos. Mia went on the Colossus. Once, uma vez. Twice, duas vezes. Ou three times, três vezes. The child's ticket costs. Quer dizer, o ingresso para a criança custa... 14 dólares, 14 dólares. 40 dólares. 40. Ou 30 dólares. Ou 30 dólares. Who paid for the tickets? Quem pagou pelos ingressos? Her uncle, o tio dela. Her aunt, a tia. Ou her cousin. Pode ser primo ou prima. Ok? Vocês estão vendo aqui, ó... O speaker... Welcome to Fantasy Fun Park. Sejam bem-vindos a esse parque de diversões. Esse aqui é o Roller Coaster. Estão andando aqui na montanha-russa. Ok? Então vamos lá. Continuando. Step 2. Vocês vão ouvir o track 51. Continua. Vão ouvir novamente. Listen again. And complete. Ryan's Questions. Então vocês vão completar as perguntas do Ryan. What did you do on the weekend, Mia? O que você fez no final de semana, Mia? Who with? O que vem aqui no meio? Com o listening, vocês vão ter que fazer uma pergunta. Fun. O que tem aqui? Tem alguma pergunta. What did they? Vocês têm que completar aqui. Cost. Custa. Deve ser quanto custa. Então vocês completam. Continuando. Na próxima página. Page 52. É um exercício de trending topics. Seria tópicos, tendência de tópicos, tópicos de tendências. Read and write in competences. É um exercício de leitura e escrita. Mas tem um áudio donativo que primeiro eu vou passar. Vocês vão ouvir. Depois eu vou ler e vou ajudar a interpretar o texto. Tá? E vou traduzindo. Então vamos lá. O que você é? O que você faz do filme? O que você faz de filme? e colocou os seus braços em frente à ele. Foi desculpante! Do coisas assim apenas acontecem para mim? Quando você foi lá para um filme? O que filme você viu? O que te annoys o filme? Conta-me. Grace, de Arequipa, Peru. Last Friday, I went to the movies with two friends. We went to see The Night We Met, a romantic but sad movie. We bought our tickets, popcorn and drinks and went into the theatre. We sat behind two girls. They had a big bag of candy and they made a lot of noise when they unwrapped it. Then, they dropped their trash on the floor and they talked all the time. They didn't watch the movie. Lewis, from Chicago, Illinois. I went to the movies last week with my friends and we had a fantastic time. We saw an exciting action movie. The theatre was great. The screen was enormous and the surround sound was incredible. The seats were like comfortable armchairs with a place for our drinks and snacks. At the end of the movie, I didn't want to leave. Only one thing annoys me at the theatre. The snacks and drinks are very expensive. It was $5 for a box of popcorn and $2.50 for a soda, compared to the $0.80 I usually pay in the store around the corner. Movie rules. Don't disturb other people. Don't use your phone. Don't put your feet on the seats. Don't arrive late. Don't make noise. Don't drop trash on the floor. Don't drop trash on the floor. Okay, pessoal. Nessa parte, eu tinha que ter voltado lá. E essa parte, ó. Movie rules. Regras no cinema. Don't disturb other people. Don't use your phone. Don't put your feet on the seats. Don't arrive late. Don't make noise. Don't drop trash on the floor. Então, não perturbe outras pessoas. Não use o seu celular. Não coloque os seus pés nos bancos. Não chegue atrasado. Não faça barulho. E não derrube lixo no chão. Não jogue lixo no chão. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou lendo. Vou traduzindo. Tá? Vamos lá, então. What annoys you at the movies? O que aborrece você nos filmes? No cinema? Hi. I'm Oscar. And I live in Denver. Eu sou Oscar. Eu moro em Denver, Colorado. I love movies. Eu amo filmes. And my local theater is great. Então, o meu cinema, que ele vai, é legal, é ótimo. But last weekend, no último final de semana, something annoyed me. Alguma coisa me aborreceu. The boy behind me took off his sneakers. Então, o garoto que estava atrás de mim, tirou o tênis, o seu tênis, and put his feet on the seat, in front of me. Colocou os seus pés, né, no banco, na minha frente. It was disgusting. Tá? Era nojento. Do things like this only happen to me? Coisas desse jeito só acontecem comigo? When did you last go to a movie theater? Quando foi a última vez que você foi ao cinema? What movie did you see? Que filme que você viu? What annoys you at the theater? O que que aborrece você no cinema? Write and tell me. Escreva e me fala. Are your comments? Tem a Grace, da Argentina. Vocês perceberam que ela tem um sotaque, né, que você percebe que ela não é uma nativa falando, entendeu? Então, vamos lá. Ela é do Peru, né, então tem o sotaque do país, da região. Last Friday, I went to the movies with two friends. Quer dizer, na última sexta-feira eu fui ao cinema com dois amigos. We went to see the night we met. Nós fomos ver. O nome do filme é The Night We Met. A noite que nós nos conhecemos. A romantic, but sad movie. Romântico, mas um filme triste. We bought our tickets. Compramos nossos ingressos. Popcorn, pipoca, and drinks e bebidas. And went to the theater. Fomos ao... Entramos lá no cinema para assistir. Vamos lá. We sat behind two girls. Nós sentamos atrás de duas garotas. They had a big bag of candy. And they made a lot of noise when they unwrapped it. Então, eles tinham dois sacos de doce. E elas fizeram muito barulho quando elas abriram isso. Then they dropped their trash on the floor. Elas jogaram o lixo no chão. Elas jogaram o lixo no chão. Vamos lá. Onde está aqui? Continuando, pessoal. Aqui. Jogaram no chão. And they talked all the time. Elas conversaram o tempo todo. They didn't watch the movie. Elas não assistiram o filme. Lewis from Chicago, Illinois. Então, Lewis, que é de Chicago, Illinois. I went to the movies last week with my friends and we had a fantastic time. Então, eu fui para o cinema na semana passada com os meus amigos. Nós tivemos momentos fantásticos. We saw an exciting action movie. Nós vimos um filme de ação emocionante. The theater was great. O cinema era joia, fantástico. The screen was enormous. A tela era enorme. And the surrounding sound was incredible. E o som ao redor foi incrível, era incrível. The seats were light comfortable. Our chairs were a place for our drinks and snacks. Então, os bancos eram confortáveis. As poltronas eram confortáveis. E tinha um lugar para as nossas bebidas e os lanches. At the end of the movie, no final do filme, I didn't want to leave. Eu não queria sair. Only one thing annoys me. At the movie theater. Somente uma coisa me aborrece no cinema. The snacks and drinks are very expensive. Quer dizer, os lanches e as bebidas são muito caras. It was five dollars for a box of popcorn. And two dollars fifty for a soda. Compared to the eighty cents. Comparado a oito centavos, I usually pay in the stores around the corner. And finally pay in a living room. I'm going to pay in one room or in one room, in another box. Or in a living room. I always pay in the parking room. We have to pay in one room. vocês vão escolher a resposta correta. Na primeira, o que o Oscar viu no banco ao lado dele? O título de filme é A Horror Movie, um filme de terror, An Action Movie, um filme de ação, A Love Story, um filme de amor. What food did Grace and her friends buy? Que comida Grace e os amigos dela compraram? A bag of candy, um pacote de doce, some popcorn, pipocas, some chocolate, chocolates. How much does a soda cost? In Louie's local store. Quanto que custa uma soda na loja local do Louie's? $5, $2.50 or $0.80? Aí vocês têm que responder a essas perguntas. A primeira já está aqui, esse exemplo. When did Oscar go to the movie theater? Quando que o Oscar foi para o cinema? He went to the movie theater last weekend. Ele foi para o cinema no último final de semana. O que o garoto fez para aborrecer o Oscar? What movie did Grace see with her friends? Que filme a Grace viu com os amigos dela? Who did she sit behind? Ela sentou atrás de quem? Why was she angry with the two girls? Porque ela estava brava com as duas garotas. What type of movie did Louis and his friends see? O tipo de filme, o Louis e os seus amigos viram. Why did Louis like the theater? Porque o Louis gostou do cinema. What were the seats like? Como eram os bancos? Quanto custa um pacote de pipoca no cinema? Vocês têm que ver isso aqui agora. O check it out. Vocês têm que achar essas palavras lá no texto. Eu vou traduzir e vocês vão ver o sentido que faz no texto. No primeiro, é o check it out. No primeiro, noise. É noise. É noise, é aborrecer. To call. Nesse contexto, o to call é tirar o tênis. Vocês vão ver lá. Barulho. Unwrapped. Desembrulhar. Dropped their trash. Quer dizer, derrubaram o lixo. O lixo deles. Ao pé da letra. Nessa aqui, pessoal, vocês têm que pegar na page 53. Vocês vão ter que pegar essas palavras que estão aqui. E vão completar o texto. Com esses verbos. Então, pode estar na negativa. Tem o not. Ou na afirmativa. E é tudo no passado. I had a terrible experience at the movie last weekend. Quer dizer, eu tive uma experiência horrível no cinema semana passada. Então, ele era muito rude e conversou no celular cerca de meia hora. Quando ele terminou a sua conversa. Quando ele terminou a sua conversa, ele fez o quê? He? The movie. The movie. Games on his phone. Ele o quê? Games on his phone. No celular dele. The boy. Behind me. O que aconteceu? Did? Fez. O quê? His dad lots of questions. Então, ele deve ter feito muitas perguntas para o seu pai. Because he. Por quê? The movie. Alguma coisa que ele não estava entendendo no filme. There was a woman in front of me. Havia uma mulher em frente de mim. Na minha frente. She? Her candy noisily. Então, ela o quê? Fez com os doces barulho. Com muito barulho. And? Her trash. Fez alguma coisa com o lixo. On the floor. Disgusting. Nojento. Then a group of people. Um grupo de pessoas. Late. And stood in front of the screen. Então, um grupo de pessoas o quê? Chegou tarde. Ficou na frente da tela. Finally. Finalmente. Some boys at the back of the theater. Fez o quê? Popcorn at their friends and left laundry. Então, eles fizeram alguma coisa com essas pipocas. E riram. Bem alto. Bastante alto. Their friends were at the front of the theater. Os amigos deles estavam na frente do cinema. When I left the theater, my hair was full of popcorn. Quando eu deixei o cinema, o teatro, o cinema, o meu cabelo estava cheio de pipoca. I, a good time. Eu tive bons momentos. Você me divertiu ou não me diverti? Vocês tem que completar. Ok, guys? Continuando. Vocês vão ter na página 53. Vocês tem que completar. Complete the dialogue about William's experience in the movie theater. Vocês vão completar o diálogo sobre a experiência do William no cinema. Write a question for the underlined answer. Vocês vão underlining the answer. Escrevam perguntas para as respostas sublinhadas. Then, listen, check. Vocês vão ouvir e vão verificar. Quando você foi ao cinema? Eu fui ao cinema no dia 8 de maio, que era o meu aniversário. Eu fui com quatro dos meus amigos. Então, vocês têm que... Na hora de fazer a pergunta, tem que focar aqui. Quatro dos meus amigos. Então, seria com quem você foi. Que filme que vocês viram? Nós vimos Summer Holiday. It was a comedy. Então, é uma comédia. The tickets were $10 each. Os ingressos foram $10 cada, né? Yes, I had a great time. Sim, eu tive... Me diverti bastante. Bons momentos. I loved the movie. Eu amei o filme. And the theater was great. E o cinema era muito legal. Esse aqui vocês não precisam fazer. O Step 3. E esse aqui é o Writing Strategy. Também vocês não precisam. Na nossa aula, na última semana, eu vou fazer um comentário melhor sobre isso aqui. Que eu vou explicar para vocês nos exercícios de revisão. Que eu vou falar um pouquinho de adjetivo e adverbio. Que você transforma adjetivo em adverbio acrescentando o ly. Mas eu vou explicar melhor na última semana. Que eu vou falar sobre a revisão. E não vai ter um vídeo gravado. Nós vamos trabalhar em cima da revisão do livro. Ok, guys? That's all for now. Thank you very much. Se tiver dúvida, me manda no Zap. Pergunta, eu respondo. Mandem as respostas desses exercícios no AVA. É tudo no AVA. Ok, guys? Thank you. See you. Bons estudos. Bye, bye. See you. God with you. Bye.